Olá, pessoal! Hoje vamos testar o Viper Antivírus Premium. Esta versão é a mais recente deste antivírus da Sunbelt. Já fiz a instalação prévia, mantive as configurações padrão. Ele é um antivírus, dispõe de um firewall. Vamos atualizar a base de dados. A base de dados está atualizada. Esses três processos aqui pertencem ao Viper. Um consumo baixo em torno de 15 megabytes. Separei uma lista de 10 links nocivos. É uma lista que contempla itens de menos de 12 horas. E vamos aos testes. E vamos aos testes. Esse primeiro já foi bloqueado. O segundo está fora do ar. E vamos aos testes. E vamos aos testes. Vamos para o quarto. Está fora do ar. Este também fora do ar. Até agora, três links fora do ar. Este também. Este também. Tem muitos links fora do ar hoje. Este foi bloqueado. Está fora do ar. 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 Este foi bloqueado. Está fora do ar. Está fora do ar. Está fora do ar. Este foi bloqueado pelo webfilter. Está fora do ar. Está fora do ar. Este também bloqueado pelo firewall. Está fora do ar. Está fora do ar. Está fora do ar. Está fora do ar. Vamos desabilitar temporariamente o webfilter para ver se ele detecta estes arquivos. está fora do ar. 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 E esse está fora do ar. Vamos iniciar agora um escaneamento. Volto ao final com os resultados. Ao final do processo, o Viper encontrou quatro trojãs. Vamos proceder à limpeza. E o escaneamento mais profundo. Volto ao final desse escaneamento total do computador. Ao final deste último escaneamento, que demorou 20 minutos, um trojã foi encontrado. Feita a limpeza, vou reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Concluída a atualização da base de dados do Malwarebytes, vamos à verificação. Retorno ao final com os resultados. Ao final da verificação do Malwarebytes, 10 objetos infectados foram encontrados. Várias chaves de registro. Um arquivo. Esse se instalou. Não existem serviços nocivos no sistema, neste momento. Não há necessidade de reinicialização. Vou agora instalar o Hitman Pro e volto em seguida com os resultados. Ao final da verificação com o Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora passar o Norton Power Eraser e retorno com os resultados. Nada foi encontrado pelo Norton Power Eraser. Bem, o Viper Antivírus Premium, que é um antivírus e também um firewall, portanto, uma switch, obteve um desempenho, na minha opinião, intermediário. Vou considerá-lo intermediário, pois foram chaves de registro. Do contrário, eu diria que poderia ter sido um resultado ruim. Bem, era isto por hoje. Deixe seus comentários, sugestões e até a próxima.